Na frente da Grande Rio, pista invadida, uma pipoca na frente, não um arrastão no final. Mestre Fafá, já começou mostrando a que veio. Boa noite, moço. Boa noite, moço. Boa noite, moço. E aí? E aí? Ai, que delícia. Eu amo esse movimento de bandeiras, esse diáfano, essa transparência no alto do carro. É uma sacada boa do movimento que Exu representa. A arte dessas bandeiras foi criada pelo Antonio Gonzaga e, assim, é um trabalho muito bacana. Me lembrou um pouquinho, em 1993, lá na Mocidade, aquelas bandeiras no alto, sabe, meu Deus? Muito bacana essa recriação das coisas bacanas, né? O Paolo. Olha no telão a imagem do Demerson. É a imagem do carnaval, né? É, Exu. Exu. Laroiê. Laroiê. É tipo, ainda não é segunda-feira. Nunca foi sorte, sempre foi Exu. O carnaval venceu. Carnaval venceu, nós estamos aqui com a campeã do carnaval, é a Grande Rio. O triunfo do desfile das campeãs aqui no Multishow, Caxias. Viva o carnaval, viva a ciência, viva a vacina. Viva. Viva Exu. Viva. A Grande Rio, que no seu samba, exaltação, fala, qualquer dia eu chego lá. Chegou o dia hoje, nós estamos aqui. Que alegria. Que beleza, que beleza, que beleza, que beleza, que beleza. Bateu na trave, tanto segundo lugar. Pois é, a Grande Rio merecia demais esse título. Mereceu muito, fez um trabalho incrível. Vamos passear dentro da bateria? Olha que delícia. Um monte de mulher tocando tamborim, eu adoro. Um monte de mulher tocando tamborim, eu adoro. Aça por cair num mar de gente, à frente da Grande Campeã. Festa. O povo enlouqueceu, pulou as grades e... Não, já era. É a pipoca na frente. Esse colorido deu a festa mais tamanho, só compôs, mais ainda o carnaval da Grande Rio. Tá lindo demais. Grande Rio tem todo o direito de fazer a pipoca que quiser. Esperou muito por esse campeonato. Tá aí comemorando, sim. É um campeonato que ele foi se fazendo ao longo dos anos, na verdade. Bateu na trave algumas vezes. É uma escola que foi crescendo. É uma escola que foi se encontrando. Que foi olhando cada vez mais pra sua comunidade. E isso é incrível. A gente vê, finalmente, o triunfo da Grande Rio é mais do que merecido nesse momento. Mário não para com suas entrevistas especialérrimas. Qual é agora, Mário? Olha o que eu encontrei aqui. Olha o que eu encontrei aqui. Maravilhosa. Como é que tá a felicidade? A sua escola campeã. Gente, meu primeiro ano de Chilando. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Já de cara, vim pra escola e ganho, obviamente, pela comunidade, que é todo o trabalho deles. A gente tá aqui só pra complementar e ver o brilho deles, sabe? Bravo. Maravilhosa. Bravo. E o Jaider, que é o presidente da escola, não conseguiu vir na semana passada, mas hoje ele vem. Tá esperando há muitos anos esse triunfo. Olha, isso aí é eixo puro. Eixo zíaco. Isso aí, essa rasura. Esse monte de gente não começa, não acaba. É eixo. É a festa dele. Deixa ele comemorar. Muito provavelmente também porque a grande Luz escolheu deixar a pipoca na frente, né? Pra compor essa imagem. Isso aí é porque é a festa da campeã mesmo.